Virgem Santíssima. Aconteceu, tia. Não empieces a chorar agora porque aquele traste não merece. Eu não vou a chorar, mamá. Não tenho por que chorar. Não tem mesmo, tia. E que vais fazer agora? E se a policia pensa que fuiste tu? A tia não corre perigo, abuela. A polícia já está atrás do marido da mulher que morreu. Morreu com o tio Hernandes. Como podes estar tão seguro disso, Toninho? Ele é empregado do tio Hernandes. O que faço agora? A tia é a única herdeira de tudo que o tio Hernandes deixou. O melhor motivo para não chorar. Já lhe disse que não vou chorar, mamá. A tia é um louco. O melhor motivo para não chorar. O melhor motivo para não chorar. A tia é um louco. O melhor motivo para não chorar. E o cuore non o sale, nemelo que canzone Sente no voce e suone se mette a chiannele cavo de urna Se gira o muno salo, se va a cerca fortuna Mágua no espão da lua Bom dia, dona Angélica. Bom dia, senhor Renato. O senhor me veja, por favor, as cadernetas desses italianos. Mas por que, dona Angélica? Porque eu preciso somar o que eles gastaram aqui na venda. Amanhã é o dia do pagamento deles e na ausência do meu pai eu tenho que cuidar disso. Sim, senhora. Muito obrigada. Alguns podem reclamar, mas a senhora esteja certa que tudo que eu marquei aí foi o que eles gastaram aqui na venda. Nem eu esperava que fosse de outra forma, senhor Renato. Mas alguns sempre reclamam, não é mesmo? Eu não estou gostando muito disso que o senhor está me dizendo. Fique tranquila, senhora. Eu só fiz o que é o de costume. O que é o de costume? Carregando as despesas desses italianos. Para que eles fiquem sempre devendo e não possam ir embora. O senhor fez isso? Com alguns deles. Aqueles que eu escuto falar aqui que estão com saudade da Itália deles. Ou querendo tentar a sorte na capital. O meu pai lhe deu ordens para que fizesse isso? Não. O senhor, seu pai, não me deu ordem nenhuma. Mas eu achei... Acontece, senhor Renato, que o senhor vai apagar tudo o que o senhor anotou a mais. Porque o meu pai não vai querer roubar nenhum desses infelizes que trabalham aqui. Mas, senhora, eu só estava... Não discuta comigo. Ou eu lhe mando embora daqui. Faça o que eu estou mandando. Sim, senhora. Obrigado.